Fala galera, Bruno Arte na área, vindo fazer um vídeo muito especial hoje, de agradecimento aos nossos mais de 20 mil inscritos no canal. Gente, vocês são demais, o nosso muito, muito obrigado, com muito carinho para todos vocês. E esse vídeo também quero falar do final de semana que eu estive lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Galera, vocês são demais, demais, muito obrigado. Eu quero agradecer ao convite do Binho por estar lá, a equipe do Esquadrão Z, Marcinha, Renan, Mari, toda a equipe, todos vocês, vocês são demais, gente. E também a equipe do Roberto, a equipe RM, cara, vocês também, olha, de um sangue muito bom. Continuem nessa pegada, a gente teve vários eventos ao mesmo tempo, workshop, master, e no final tivemos o nosso workshop de funk. E o vídeo que vai hoje foi uma das coreografias que eu passei lá no funk, vocês arrebentaram, galera. Ó, vocês estão todos no meu coração, todos no meu coração mesmo. Gente, muito obrigado, continuem nos seguindo, tá? Vai em vídeo novo hoje, um beijo no coração de todos, todos vocês. A C. Art Dance agradece, também vou falar um pouquinho das minhas meninas da C. Art Dance, vocês são demais, meninas, vocês são demais. E agradecer a Deus, porque sem Ele nada somos. Gente, muito obrigado, do fundo do coração, eu tô falando bastante obrigado, mas ó, é um vídeo, né, pra brincar mesmo. Muito obrigado, do fundo do coração, a todos, todos vocês, continuem nos seguindo, continuem nos seguindo nas redes sociais, tá ok? A galera também dos WhatsApps, dos grupos WhatsApps de Zuma por todo o Brasil e fora do país também. Gente, um beijo com muito carinho pra todos vocês. Se acha desse, tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Na madrugada, abandonada e não atende o celular Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou perdoar Camisa chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Eu moro e pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a babá lobo vai correr atrás de mim Eu moro e pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora a babá lobo vai correr atrás de mim Tira turum, tira turum, tira turum Tá madrugada, abandonada e não atende o celular Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sempre chora, porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora baba bobo Eu moro pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora baba bobo vai correr atrás de mim Tiradurum, tiradurum, oh ah, oh ah Tiradurum, tiradurum, oh ah Tiradurum, tiradurum, oh ah, oh ah Tiradurum, tiradurum, oh ah Oh, ah Oh, ah Oh, ah Oh, ah